Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... As eleições realizadas esse domingo comprovaram uma tese que nós aqui temos defendido há vários meses, que a direita, para usar um bordão popular, faria barba, cabelo e bigode. Uma vitória cachapante, uma vitória avassaladora, uma vitória inconteste. E de outro lado, uma esquerda liberal, encabeçada pelo governo petucano de Lula e Alckmin, que revelou não só a sua impotência, mas as opções conscientes que fizeram há muito tempo para cada vez mais tentar a cooptação das bases eleitorais e políticas da direita brasileira. Os grandes municípios, as grandes concentrações urbanas, mostraram de maneira categórica a ofensiva ideológica, política, partidária e eleitoral da direita. Mostraram também, repito, essa impotência da esquerda liberal que apostou, pasmem, numa república burguesa que está aos frangalhos, corrupta nas suas instituições e incapaz de oferecer algo para o povo no contexto de um capitalismo dependente, subdesenvolvido e rentístico, que não consegue dar nenhuma carteira assinada, nem previdência social, nem escola, nem educação, nem segurança, nem proteção do meio ambiente, nem política externa, absolutamente nada, deixando às massas o recurso de recorrer aos deuses ou à loteria esportiva, porque não acredita nas instituições. O processo eleitoral, portanto, expressou, em primeiro lugar, a ausência de um radicalismo político que expresse a angústia, o desespero e as reivindicações da imensa classe trabalhadora que está no válido comum do sofrimento humano, sem nenhuma alternativa. Esse radicalismo político latente, que existe desde 2013, que se assentou em 2016, que foi ocupado pela direita em 2018 e que segue na partitura da classe dominante, que conta com o governo petucano e com a alternativa do proto-fascista Bolsonaro, esse radicalismo político está órfão e, portanto, pode ser capturado por qualquer força de direita, porque a esquerda liberal se recusa sistematicamente, atua no diapasão do bom mocismo, da simpatia, do acolhimento, da tentativa de redimir o sofrimento de milhões de brasileiros no interior da ordem burguesa e naquela ilusão da administração democrática da ordem burguesa, que está em frangalhos não só aqui no Brasil, mas como em toda a América Latina. Essa foi a primeira característica. Portanto, a ausência de uma força capaz de expressar o radicalismo político, a única capaz de regenerar uma república cujo perfil não sabemos, deixou milhões órfãos e submetidos à simulação e ao protesto capturado pela direita. A segunda característica dessas eleições foi a mitigação do chamado identitarismo, que começou a temperar o seu feminismo burguês, o seu identitarismo negro, a simulação de que existe uma comunidade LGBT com outras causas. Se você observar, na tua cidade, você vai ver que esse identitarismo, uma arma da classe dominante, uma arma da classe dominante que nos divide profundamente, que dissipa o sentido de classe e de uma expressão universal dos interesses dessa comunidade de vítimas, que nos países subdesenvolvidos é amplíssima, gigantesca, essa tentativa de hierarquização moral das opressões, que é nocivo em si mesmo. Esse identitarismo apareceu mitigado. Não apareceu como em outras eleições. Ele já começou a falar em saúde pública, ele já começou a falar em segurança, ele já começou a falar em transporte, ele já flertou com a ideia de uma democracia para todos, mas ainda é uma peça resistente, porque é turbinada pela Rede Globo, pelos monopólios bancários, pelas multinacionais e pelas fundações estadunidenses que turbinam o dinheiro em apoio a já existente fundo partidário e fundo eleitoral. Terceiro, a característica talvez mais eloquente é o fato de que o debate sobre as chamadas políticas públicas e o caráter propositivo de algumas candidaturas não teve efeito nenhum diante das massas. Por quê? Não é porque nós estamos submetidos a um governo que pratica, ao contrário do que disse na campanha, a mais absoluta austeridade fiscal e aplicou um teto de gastos. Não é por isso. É porque nessa transformação de um capitalismo dependente, subdesenvolvido, de base industrial, para um capitalismo dependente, subdesenvolvido, de base rentística, a capacidade das políticas públicas estão ultra comprometidas para além do teto de gastos. Se tivéssemos aqui um keynesianismo que supõe que pode aumentar o gasto público para incentivar o investimento privado e criar uma indústria e democratizar um pouco essa monopolização sempre precoce do desenvolvimento capitalista na periferia, tampouco teríamos resultado. Aliás, a ausência desse keynesianismo, um keynesianismo sem dentes para morder, é precisamente a expressão dessa transformação da economia, do Estado e das classes sociais aqui na periferia capitalista. Então, aqueles que foram com inocência, querer propor uma política para o transporte, para a saúde pública degradada, para a educação que está atravessada pela miséria de um projeto político-pedagógico, pela suposta defesa do meio ambiente, quando o Brasil está queimando sobre os auspícios do governo petucano, essa alternativa de oferecer políticas públicas e uma certa racionalidade do Estado fracassou rotundamente. Por último, a ação do presidencialismo de Lula ficou claramente sabotada, porque Lula é um parlamentarista de profundas convicções, incapaz de recuperar, por exemplo, a Petrobras e seu caráter estatal, incapaz de tomar ações concretas para recuperar aquele roubo que foi a Eletrobras, incapaz o Lula, ao mesmo tempo que condena o genocídio na Palestina, não rompe relações diplomáticas com Israel. É uma simulação da política que nos grandes centros o povo olha e observa que verdade política para essa esquerda liberal é o mesmo desencontro que encontramos na direita. O mesmíssimo. A falta de uma ação presidencial e a timidez com que atuou na campanha mostra a impotência do governo, a impopularidade do governo e as condições mais adversas para essa esquerda liberal na disputa presidencial. Por último, a suposição de que o fascismo avança, que o neofascismo está na esquina, convive com a falta completa de ação e mostra que no terreno eleitoral as opções conscientes da esquerda liberal foi de dar cada vez mais um giro à direita para tentar eleitoralmente capturar as bases da votação que a direita possui. Cujo exemplo mais eloquente é, obviamente, a eleição de São Paulo. Quero falar duas coisas sobre a eleição de São Paulo e Rio. No Rio de Janeiro, a esquerda liberal, representada por Tarcísio, do PSOL, mostrou um descalabro completo. Por quê? Porque lá todo mundo poderia votar em Tarcísio no primeiro turno, porque todas as pesquisas mostravam que Paz, o candidato de Lula e de um monte de direitista, iria ganhar no primeiro turno derrotando o candidato bolsonarista, que a despeito dos 20%, foi muito bem votado. Veja, com a possibilidade de fazer um voto doutrinário no primeiro turno, o eleitorado carioca, em especial o Fluminense e a outra situação, votou no Paz. Quer dizer, a ideia de que nós poderíamos ter o anteparo do Lula e do lulismo para afirmar uma convicção ideológica e só no segundo turno barrar o fascismo não se comprovou. Ao contrário, no primeiro turno, a candidatura de Tarcísio eu acho que teve 4% dos votos. E em São Paulo, está uma discussão antropológica e política sobre Pablo Marçal, que ela está referenciada pelo espelho lulista. O que significa? A ideia de que no Lula e na esquerda liberal não nasce ninguém em volta. mas na direita, não. A direita tem uma aceleração e uma capacidade de renovação pela via do proto-fascista gigantesca. Pablo Marçal é mais um de tantos outros que já estão surgindo e que não constitui um fenômeno novo nenhum exceto a aceleração do movimento proto-fascista no Brasil. De direita, claramente de direita. E que mostrou uma vitalidade gigantesca no coração burguês do país, onde a classe trabalhadora é mais expressiva e que não encontra por parte da candidatura de Boulos sequer um resquício de compromisso com a causa socialista. Aliás, é um discurso humanista numa metrópole que mata o ser humano todo dia. De tal maneira que isso não é capaz de organizar, de totalizar uma visão. é grave, portanto, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. De resto, basta vocês observarem o mapa eleitoral no Brasil e a vitória extraordinária da direita, a impotência da esquerda liberal e os perigos que essa bipolaridade funcional à ordem burguesa implica para o povo. do povo.